Jogamento na África do Sul, moção é de vantura! Pois é! Ei, peru, aproveita que a gente tá na África e conta pra gente qual o segredo de tanta sorte que ter ficado milionário a noite por dia. Comigo não tem segredo, vinagre a minhoto! Muito bem! Vinagre a minhoto, tempere com carinho, tempere com minhoto! É, vai! Se quer conquistar o maridão de novo, assim pela barriga, todo mundo que chega na sua casa, tempere a se buxar boispiciar! A saudade, tempere com minhoto! A chave maravilhosa, excelente no preparo das caras, na selada, não tem segredo, vinagre a minhoto! Continuando! Moção Adventure! Moção Adventure com patrocínio de pitucola, desodorante floral e tigre! Como tigre só tem tigre! Cês tão acompanhando as provas durante todo o dia aí na rádio! Escuta agora! A chegada da prova do elefante cê escutou ainda agora! Depois de rodar mais de duas horas por estrada, carroçal, passando por abismo, dentro da selva! A gente chegou no rádio dos elefantes, andou no bicho e acompanha agora a alegria depois da prova! Moção Adventure! Moção Adventure! Moção Adventure! As minhas retaguardam você no meio! Como foi a sensação? Uma experiência sindiglicativa, né? Porque é o seguinte... Você pode ver uma experiência o quê? Sindiglicativa! Uma língua estrambosa! Lentas atrapalhadas, sempre eu costumo falar assim! Então andar em cima do elefante é magnífico! Porque eu nunca tinha andado em cima do espiácio do elefante e não tem nenhum problema nenhum não! Porque eu já tinha andado em cima de cavalo bravo, em cima de jumento também! Então em cima do elefante não vai mudar nada! O que é que foi? Puxa saco safado! Outra coisa, a tromba dele serve mais pra mais coisa, né? A tromba dele é pra botar comida na boca dele! E ele também respira por aqueles dois buracos que ele tem na tromba! Muito bem! Vamos usar agora a pessoa que mais gostou do passeio! Eu gostei dessa porra! Mamãe, o que é que você acha? Responde só em poucas palavras! O que é que você acha da gente voltar daqui portando no elefante? Eu não quero ir não! Vá só! Eu não! Fá aqui com meu x**** todo bem no cu! Mas a senhora só faz uso de espaurinar mesmo! É claro, né? Como é que foi a pior parte? Foi ficar assim? Lampião segurando nas suas canelas? A dor na perna? Ou a dor do osso do espiácio do elefante na virilha da senhora? A dor do osso do espiácio do elefante! Pega mesmo entre coxa, né? Não tem diabo que aguente! Ó, tem muito ruim! Deus me livre! Não tem mais... Por que que eles não passam creme? Delicado! Tá vendo um pano assim macio em cima pra gente montar, né? A gente não bota nada! A gente fica só no osso do elefante! Esse elefante, ele é bacheiro ou não? Não, ele é alto! Tá vendo aí como foi bom? Mamã reclamando o elefante, mas foi graças a ele que você desmentiu a outra perna e ficou com as duas por igual! Tá tudo desmentindo aqui!